Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora e o senhor sabem perfeitamente que este é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui pela nossa TVE. A TV que serve exatamente para as finalidades do programa. Nós estamos aqui para defender os direitos que cada um tem a respeito daquilo que a gente tem obrigação, não é? Então, nós temos todas as perguntas aqui para responder para vocês. E eu já vou colocando aí, o nosso diretor já colocou na tela, para onde vocês devem mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou para o nosso WhatsApp, que é exatamente esse que está aí também. Então, as coisas são muito fáceis aqui. E eu quero agradecer sinceramente a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar via internet para que esse programa possa permanecer prestando esse serviço de utilidade pública. Agora, se você quiser assistir ao vivo esse programa também, pode entrar no site da TVE, clicar ali onde está escrito TVE ao vivo, e você já fica assistindo o programa onde você estiver, na hora que você estiver. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. É um programa temático e eu tenho o prazer de receber aqui um dos fundadores desse programa, um dos incentivadores desse programa e uma das pessoas que mais entende de direito do consumidor no Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Estou falando do professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. Tudo bem. É uma satisfação mais uma vez participar desse tão prestigioso e tão prestigioso programa junto com você. Estamos à disposição. Bom, professor, hoje nós vamos falar, quer dizer, o senhor vai falar, eu vou simplesmente ouvir e perguntar de vez em quando. O senhor vai falar basicamente sobre o CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é o CDC e para que serve o CDC, professor? O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, Machado Filho, telespectadores, é um dos melhores códigos, se não o melhor código de defesa do consumidor do mundo. E tem uma razão para isso. O legislador constituinte de 1988, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no inciso 32, disse que a proteção do consumidor é um direito fundamental e que o Estado e as suas instituições, e aqui Estado no sentido amplo, o Estado-União, o Estado-Estado-Federado, o Estado-Município, os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, as instituições autônomas, como, por exemplo, o Ministério Público, tem o dever de proteger o consumidor. Por isso, o nosso sistema de proteção ao consumidor, que tem uma base constitucional, diferentemente de todos os países do mundo, ele é considerado, sim, o melhor sistema de proteção ao consumidor do mundo, porque essa base constitucional, como sabemos, é obrigatória ao seu cumprimento. E, por isso, ele veio regulamentar esse dispositivo constitucional e, se nós o afastarmos do mundo jurídico, criaremos uma lacuna na Constituição, o que não é permitido. Por isso, nós devemos nos ufanar, porque temos um amplo e muito bom, ótimo sistema de proteção ao consumidor no Brasil, o Machado Filipe. Cada loja deve ter ali um exemplar do CDC à disposição do seu comprador, do consumidor que vai lá na loja. Eu gostaria de saber, professor, em primeiro lugar, o gerente teria que ler o código, a maioria não lê. Mas eu gostaria de saber quais os tipos de garantia que o CDC oferece. Eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula para provocá-los. Vocês sabiam, e eu pergunto agora ao telespectador, telespectador, você sabia que um produto ou um serviço que você adquire, que não tem garantia, tem garantia? Olha que coisa. Mas não tem garantia e tem garantia. Por quê? Porque nós temos dois tipos de garantia. A garantia legal, prevista no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, e como o decorrente da lei é obrigatória, é cogente, ela vai estar sempre presente. E temos a garantia chamada contratual, que é a que nós conhecemos. A que nós dão, junto com o produto, junto com o serviço, junto com a nota fiscal, dando a garantia lá por um prazo, que é voluntária garantia, o prazo que o fornecedor do serviço, o fabricante ou comerciante do produto dão. Por isso que nós temos automóveis com cinco anos de garantia, automóveis com três anos, automóveis com dois anos, com um ano, televisores com cinco anos de garantia, com três anos, com um... Por quê? Porque a garantia contratual, ela não é obrigatória, ela é facultativa. A obrigatória é a legal. Então, vejam, temos dois tipos de garantia. Um, sempre estará presente, este tipo, garantia legal do artigo 24 do CDC, que diz lá, a garantia legal independe de termo expresso, por quê? Que ela independe de termo, porque ela decorre da lei. E não precisa um termo dizendo que existe lei. Lei é lei e tem que ser cumprida. Então, o artigo 24, garantia legal. E a garantia contratual está no artigo 50 do quadro de defesa do consumidor. E quando outorgada, quando ofertada pelo agente econômico, ela tem que ser ofertada mediante termo, mediante um contrato. E como contrato de adesão, pelo espectador, sempre que houver dúvida no contrato de garantia, esta dúvida é dirimida, segundo o direito, pró-consumidor, porque ele não participou da elaboração do contrato. Então, se o contrato tem dubiedades, essa dubiedade não pode favorecer, obviamente, a quem a criou. Por isso, dois tipos de garantia, está bem, telespectador? As garantias, professor, são obrigatórias as que constam ali no código? A do artigo 24, que é a denominada garantia legal? Sim, essa é obrigatória. Por isso que eu digo, todo produto ou serviço tem, no mínimo, uma garantia, que é a legal. Esta é presente sempre. E diz o artigo 24 que não pode ser afastado, inclusive, por contrato, porque esse contrato será contra a lei, consequentemente, ilegal. Agora, a outra é voluntária, a contratual, porque não há lei no nosso país obrigando a dar garantia contratual. A lei obriga a dar garantia legal. Então, a legal é obrigatória, porque é decorrendo da lei, e a contratual é facultativa, segundo o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Já que é uma das garantias que constam no código, professor, eu lhe pergunto, a garantia legal necessita de termo ou não? Não, não necessita de termo. Por quê? Porque ela decorre da lei. E lá no artigo 24 está dito, com todas as letras, ela independe, ela não depende de termo expresso. E é vedada, é proibida a exoneração através de um contrato. Por quê? Porque ela é constante de uma lei de ordem pública, de regulamento, um dispositivo constitucional, eleencado dos direitos e garantias fundamentais. Então, a legal é obrigatória. Não precisa de termo, ela decorre da lei. Essa garantia legal, professor, tem algum tempo que diga ali no código, qual é o tempo que tem que ter cada produto? Sim, o artigo 26, de forma de defesa do consumidor, que nós combinamos com o artigo 24, estabelece prazos para o consumidor exercer o seu direito de reclamar. No inciso 1, diz que para os produtos ou serviços não duráveis, o prazo é de 30 dias. E antes de falar dos duráveis, vou dar exemplo de produto não durável. Um pé de alface, por exemplo, uma caixinha de maçãs ou de morangos, por outro exemplo. Então, os produtos in natura, de modo geral, como eles são não duráveis, ele tem um prazo de 30 dias de garantia legal, combinando, então, o artigo 26, inciso 1 do código, com o artigo 24, que trata da garantia legal. Agora, se o produto ou se o serviço forem daqueles considerados duráveis, ou seja, não têm uma durabilidade efêmera como os hortifruti-grangeiros, como eu citei, aí a garantia legal passa a ser de 90 dias. E cito o exemplo de produto durável, uma geladeira, um televisor, um automóvel, um telefone celular, esses produtos duráveis. Serviço durável, o conserto de um televisor, o conserto de um automóvel, a pintura de uma casa, são serviços duráveis. E estes produtos e serviços têm 90 dias de prazo de garantia legal. Eu não dei o exemplo de um serviço não durável. Serviço não durável, meu amigo Machado Filho, é aquele serviço, por exemplo, de fazer a barba ou cortar o cabelo do barbeiro. É óbvio que é um serviço não durável, porque o cabelo ou a barba vão crescer novamente, não é? Então, estes serviços têm 30 dias de prazo de garantia legal, os não duráveis. E o durável, tal qual o produto durável, tem 90 dias. Combinando, preste atenção, telespectador, o artigo 26, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor, com o artigo 24. O artigo 26 trata do direito de reclamar por parte do consumidor. É a garantia legal do artigo 24. Então, 30 dias ou 90 dias, conforme se se tratar de produto ou serviço não durável, 30 dias. Produto ou serviço durável, 90 dias. Professor Cláudio Bonato, vamos fazer o seguinte, a conversa está maravilhosa. E eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água nessa caneca maravilhosa. Aí, e nós vamos e voltamos. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos falando de direito do consumidor. Hoje nós estamos falando sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, quem está falando aqui é uma das maiores autoridades do Brasil em termos de direito do consumidor, que é o professor Cláudio Bonato. Ele realmente, quando ele fala alguma coisa sobre o consumidor, sai da frente porque realmente as coisas são verdadeiras. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas para nós aqui, através desses endereços que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. As perguntas vão chegar aqui e vão demorar um pouquinho, às vezes um dia, dois dias, três dias, uma semana, porque é devido ao número de perguntas que chegam para nós. Está bem? Vou continuar conversando com o professor Cláudio Bonato. É tão bom a gente falar com o professor Cláudio Bonato sobre o Código de Defesa do Consumidor. É bom porque ele sabe. Mas tem muita gente que diz assim, mas eu não faço pergunta para o professor Cláudio Bonato, porque ele é muito brabo, diz que ele tem uma cara assim, um semblante de pessoa braba. Absolutamente. Isso é uma inverdade, porque o professor tem um coração que explode de alegria na frente da gente. O professor é realmente uma pessoa maravilhosa. Está bom? E não é de graça, professor, isso aí que eu digo. Eu digo pela constatação de muitos e muitos anos ao seu lado. Vamos lá, professor. O senhor já falou nisso, mas eu vou perguntar de novo. Qual o prazo da garantia contratual? A garantia contratual, Machado Filipe, telespectadores, como é voluntária, ou seja, facultativa, o agente econômico dá, se quiser, ela tem o prazo também de acordo com a vontade do agente econômico, do fabricante, do comerciante. Então, ela varia muito, pode ser de um ano, pode ser de dois anos, pode ser de cinco anos, conforme a confiança que o fabricante tem no seu produto. Tem produtos aí, tem garantia de dez anos. Por quê? Porque a fábrica confia na eficácia da sua produção, da sua fabricação. Então, o prazo da garantia contratual, ele não é fixo, ele é variável e depende de cada produto, depende de cada serviço. Agora, uma coisa que tem que ficar bem claro, é que se, por exemplo, o agente econômico, aí um prestador de serviço dá 30 dias de garantia. Se ele dá 30 dias de garantia, é óbvio que esse produto ou esse serviço terão 120 dias. Por quê? Porque se o produto ou serviço é durável, ele tem 90 pelo artigo 24, combinado com o artigo 26, deciso 2. E ele está dando mais 30. Os 30 que ele está dando é da contratual, porque o termo de garantia que ele vai otorgar com 30 não pode ferir o artigo 24, porque está dito lá que independe de termo expresso e é vedada a exoneração da garantia legal mediante termo, ou mediante contrato, então vai ser somar esta garantia otorgada pelo fornecedor, pelo agente econômico. Está bem, Machater? Professor, tem muita gente que passa nas esquinas, assim, e compra aquelas caixinhas de moranguinho, né? Que a gente está acostumado a ver. Outras frutas também, mas moranguinho é o principal. Não adianta a pessoa chegar e colocar o moranguinho na geladeira, deixar ali e depois de 30, 40 ou 50 dias de lá, tentar retirar o moranguinho, ele vai ter estragado? Sem dúvida, porque é o tipo de produto não durável. E para esse tipo de produto, o consumidor só pode reclamar, só pode exercer o seu direito de reclamar, ou seja, tem um prazo que é chamado de garantia legal de 30 dias, até 30 dias, para reclamar. Porque ele é um bem que não tem durabilidade, está bem? Professor, se um produto ou serviço possuir garantia contratual, haverá concomitância com a garantia legal? Haverá, professor? Esta é, Machado Filho, uma das questões mais importantes que eu já vivenciei e continuo vivenciando a todo momento. porque os agentes econômicos, eles invariavelmente ofertam garantia porque eles querem cativar consumidores. E a concorrência, às vezes, é muito grande. Então, ele oferta a garantia de três anos, cinco anos, porque ele quer dar uma garantia maior do que a marca concorrente. Só que, às vezes, ele dá, por exemplo, de um televisor, dois anos, um ano de garantia, mas não fala nada em relação à garantia legal. Ora, quem dá uma garantia, dá, porque é voluntário, ele não é obrigado a dar, mas ele dá um ano e ele diz, dou um ano de garantia, mas ele não menciona a legal. O que a jurisprudência e a doutrina, e eu tenho sempre me batido nisso, Machado Filho, telespectador, como a garantia legal é obrigatória, e no caso do televisor, que é um produto durável, é de 90 dias, começa a correr a garantia legal. Terminados os 90 dias, no 91º, começa a correr um ano que o fabricante do televisor deu. Então, no total, dá um ano e três meses de garantia, porque é um ano da garantia contratual, mais os três meses da garantia legal. Muitas e muitas pessoas, Machado Filho, me procuraram com problemas graves em televisor, que foi adquirido há um ano e um mês, e a assistência técnica disse que a garantia tinha escorrado. E me ligam. E eu disse, não, peraí um pouquinho. A garantia tem escorrado? Não. Por quê? Porque não é a somatória da legal com a contratual que dá um ano. Isso tem que estar no contrato de garantia. Se não estiver, a dúvida, e havendo dúvida no contrato de garantia, essa dúvida, como eu afirmei anteriormente, ela é dirimida a favor do consumidor. Então, de regra, somam-se as duas garantias. Isso é muito importante, telespectador, consumidores de um modo geral. De regra, começa a correr a legal. Terminada a legal, começa a correr a contratual. Então, somam-se as duas. Agora, se o agente econômico não quiser que essa interpretação seja dada, ele tem que dizer, muito claro no contrato de garantia, a confiança que tem no seu produto faz com que o fabricante outorgue um ano de garantia assim discriminado. Ah, 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, a chamada garantia legal, e nove meses da garantia contratual otorgada pelo fabricante. Aí, somam as duas há um ano. Porque, na clareza da norma, não há necessidade de interpretar. Mas, quando não é claro, nós temos que interpretar. E se quem causou essa não clareza da norma no contrato foi o agente econômico, o fornecedor, a interpretação será contra ele. Então, essa é uma das perguntas mais importantes, Matias. Eu sei que eu já perguntei, nós já falamos sobre isso, professor, mas, nesse caso, aí das garantias, qual delas começa a correr o prazo antes? Em regra, a legal começa a correr antes. E quando começa a correr? Quando o consumidor tem contato com o produto, que, no direito civil, se chama tradição. Eu tomo contato com o produto. A partir desse momento, começa a correr a garantia legal. Que, terminada, começa a correr, então, logo no primeiro dia do término da legal, a contratual. Está bem? Então, de regra, pode começar, de regra, começa a correr a legal. E depois a contratual. Está, meu amigo? É que daí as coisas ficam bem claras, não é, professor? Primeiro a legal, depois a contratual. E assim dá aquele prazo que o senhor falou. Isso aí. Isso aí. Professor, poderá o prazo da garantia legal começar a correr após o prazo da garantia contratual? Poderá ou não, professor? Esta questão também, meu amigo Machado Filho, é de uma importância extraordinária. Eu fiz questão de... Faço questão de responder com uma cautela, inclusive para que o telespectador entenda bem, porque é uma coisa que parece ser técnica, mas não. É de uma compreensão muito clara. Veja bem, meu amigo. Eu compro um produto que me dão um ano de garantia. Com um ano e meio, queima a placa-mãe de um televisor, que é a peça principal do televisor e que muitas e muitas vezes sai mais caro do que comprar um televisor novo. Ora, esse vício que apareceu no televisor um ano e meio, está terminada a garantia contratual, mas diz o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 26, parágrafo 3º, que se o vício ocorrente no produto ou serviço for oculto, o que é vício oculto, telespectadores? É aquele vício somente detectável por um profissional. Profissionalidade essa que o consumidor, por presunção legal, não tem, porque ele é considerado vulnerável pelo artigo 4º, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo. Por que ele é vulnerável? Porque ele está contratando com um profissional e ele não é profissional. Então, quando o vício somente for detectável por um profissional, preste atenção, telespectador, a garantia legal, combinando o artigo 24 com o artigo 26, inciso 2, e o artigo 26, parágrafo 3º do Código, a garantia legal poderá ocorrer mesmo após terminada a contratual. Ou seja, a legal começa a ocorrer quando se tornar evidente ao consumidor o vício que o produto tem. E no nosso exemplo, o televisor. A partir dali, a assistência técnica diz ao consumidor o seu televisor queimou a placa mãe. A partir dali, o consumidor tem aquele prazo de 90 dias para exercer o seu direito de reclamar. E ele vai fazer a reclamação à fábrica. Então, o prazo, lá pelo artigo 26, parágrafo 3º do Código, o defeito do consumidor, só começará a ocorrer a correr para o consumidor quando se tornar evidente esse vício oculto ao consumidor. Ou seja, mesmo esgotada a garantia contratual, o consumidor ainda poderá exercer o direito à garantia legal. É o caso, então, que a garantia legal não começa a correr antes, começa a ocorrer até depois de esgotada a garantia contratual, quando se tratar de um vício somente detectável por um profissional. Professor Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui no Consumidor em Pauta, que hoje tratou de CDC, Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, professor. Volte sempre ao nosso programa. Deu um abraço na Zona Dalva. E lembrando a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, seis horas da tarde, eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. 마음 an at 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 Legenda Adriana Zanotto